O que é isso? Leonardo, é o que eu vou começar falando? Me dá a opinião do Leonardo Ela é que é tão bonitinho Vem cá, vem cá, não diga não que eles são assim bom É que ele gosta de pintar o cabelo Não é isso? E ainda brindaram esse pentinho O que é isso? Tem aqui o melhor amigo Melhor amigo Não tem, tá gente? É que... Todo mundo tem que acabar depois desse comercial O que é? E também vou fazer o que é o que é o que é?